Música Saudações Ultimate Fan Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui no canal Meu nome é Ricardo Todd, pra você que não me conhece é muito prazer E se esse estiver sendo seu primeiro vídeo aqui no canal, não esqueça de clicar aí no botão de inscreva-se E também aproveita pra deixar o seu like se você acha que esse conteúdo é relevante pra você E também dar uma engajada aqui no canal pra que outras pessoas conheçam o conteúdo do mesmo, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou analisar a coleção Fagulhas Impetuosas ou Surgeon Sparks em inglês, tá? Essa coleção ela sai pra nós no dia 8 de novembro, tá? E eu vou jogar inclusive alguns pré-releases, né? Vou jogar um pré-release, tá? E eu convido vocês pra passarem lá no meu Instagram pra entender mais esse pré-release que eu vou jogar Eu vou deixar o link do meu Instagram aí na descrição E pra você que quiser adquirir cartas de Pokémon TCG Te convido a passar na loja parceira do canal que é a Spab Cards, tá? A Spab é uma loja especializada em conteúdo pra Pokémon TCG Inclusive já tem disponível no site as novas cartas de Fagulhas Impetuosas Então se você quiser tá retirando essas cartas, cara Aproveita aí e utiliza o meu cupom de desconto TOD5 Que você pega de 5% de desconto nas suas compras a partir aí de 50 reais, tá? Então se você quiser tá adquirindo aí, dá uma passadinha no site Fala que você veio pelo canal, que você não conhecia a Spab, tá? Então passa lá, envio aí pra todo o Brasil Recomendo bastante, tá? Pra quem quer montar um baralho de Pokémon TCG competitivo Beleza? Vamos lá, então vamos falar de Sergin Sparks Eu tô aqui no site do Justin Basel Que é um site que eu gosto bastante pra fazer análise de cartas no geral, tá? E aqui a gente tem as traduções Na verdade já estão, as cartas já estão em inglês mesmo Já é a versão definitiva, não é tradução amadora, tá? E aqui a gente tem várias cartas Eu vou focar nas cartas que são importantes dessa coleção, tá? Porque eu sei que tem gente que acha que tem cartas que jogam, mas não jogam Então eu vou falar das cartas que eu acredito que vão ser mais impactantes pro formato E a partir daí a gente vai comentando aí se você tiver alguma carta que você acha que eu não falei Bom, vamos começar aqui Eu vou clicar aqui no primeiro no Exeguilt Nada demais, Exeguilt é meh A gente tem dois, inclusive Um tem 30 de vida E se você for primeiro você pode evoluir esse Exeguilt pra Exeguiltor Logo de cara, né? Lembrando que o Exeguiltor que tem nessa coleção é o Baby pela versão regular E tem o de Alola também, tá? Aqui a gente tem, ó, o Exeguiltor Baby Joga uma moeda pra cada energia ligada em ambos os pokémons ativos Você tá em causa 60 vezes o número de cara É bem ruim essa carta Aqui a gente tem o primeiro Ex da coleção que é a Formiga, né? O Durante Ele tem essa habilidade que quando você baixa esse pokémon da sua mão no seu banco Durante esse turno você pode descartar uma carta do topo do baralho do seu oponente É uma carta bem forte pro expandido, né? Se a rede de recolhida não tivesse sido banida Se ela tivesse ainda no formato Você ia poder ficar dando rede em cima desses Durante Scope Up Ciclone, Super Scope Up E ia ficar milando o deck do cara Descartando um monte de carta do topo do deck Felizmente a gente não tem muitas cartas que forçam, né? O Durante ficar voltando pra mão pra ficar descartando ele Então é uma carta ruim, tá? Eu acho que é uma carta ruim Esse ataque dele bate 120 E mais 30 pra cada carta que o oponente pegar Como é de grama E a gente tem o Gerpon no formato Até dá pra tentar montar um atacante disso Mas, sendo sincero, é uma carta ruim, tá? Existem cartas muito melhores do que esse Durante A estratégia é interessante Mas como não temos nada que force o pokémon ficar voltando pra mão Que não seja apoiador, tipo Penélope E só tem uma recolhida Ciclone Então acaba não sendo tão forte agora É uma carta ruim, certo? Passando aqui a gente tem a linha de Vivilon, tá? Scatterbug, Vivilion Aí a gente tem a linha de Shinotic Ele tem essa habilidade Calming Light Luz, calma, alguma coisa assim Uma vez durante seu turno Se esse pokémon estiver na posição de ativo Você pode fazer com que o pokémon ativo do seu oponente adormeça Então ele tem uma habilidade que faz o oponente dormir, tá? O custo de recuo dele é 2 A gente tinha um balão que tirava 2 de custo de recuo Não sei se esse balão ainda tá no formato Mas se não me engano ele é pra estágio 2 só Mas eu lembro que tem um Beware Que ele tira o estágio 1, o recuo Reduz em 2 o recuo de estágio 1 Mas é uma carta ruim também Isso aqui claramente é Bulky também Aqui a gente tem um Delmice 1 energia ele faz o recuo de Edge Qualquer 2 pokémon você pode descartar na sua mão A gente tem Maca que faz isso bem melhor É... Âncora Aniquiladora Gostei do nome 80 de danos Antes de você causar o dano Você descarta todas as ferramentas ligadas ao pokémon ativo do seu oponente É bem ruim, tá? Zarude 1 energia de grama Leaf Drain 20 de danos Você cura 20 de danos desse pokémon Jungle Whip 2 energias de grama Uma incolor 80 de danos Você pode colocar todas as energias ligadas a esse pokémon Pra sua mão Se você fizer isso Esse ataque causa mais 80 Então ele causa 160 de danos E ele reseta as energias É bem ruim também Porque a gente tem o Gearpon O Gearpon é infinitamente melhor Tá? Mas o Zarude é um pokémon muito louco Eu acho muito legal esse pokémon Gosto bastante Macaco bem... Bem malvado Gosto bastante Aqui a gente tem um Capsa Kid Lembrando que nessa coleção a gente tem... É... O Scovilém Só que do tipo fogo Tá? Você tem de danos 2 energias pra 20 Aqui a gente tem um Healor Que tá bem legal Esse Healor Porque ele tá tipo Bem colado na... Na câmera, né? Basicamente falando Então... Ele tem 40 de vida Ele tem coleta Então ele acaba sendo o melhor Healor Pra se usar Nos decks que vão Rabisca Tá? Ahm... Aqui a gente tem a Rabisca Falando na própria Triple Draw 3... Compra 3 cartas com energia incolor Counter Turn 40 de danos Se você tiver 3 ou menos cartas na sua mão Esse ataque causa mais 200 de dano Bem forte Dá pra fazer Um roguezinho legal aqui com essa carta, hein? Porque aí você consegue usar ali cartas que forcem Você sempre ficar com 3 cartas na mão Você pode tipo queimar a sua mão E aí dá um 1000 Compra 3 cartas Um 1000 X E aí você tem 3 cartas na mão certinho E aí você consegue bater 240 por uma energia É um roguezinho bem legal Porém o Rabisca tem uma vida medíocre, né? Ele é um Pokémon alma, né? Ele tem tipo 70 de vida só Então é uma vida muito fraquinha E ele vai sempre ser nocauteado na frente Tá? Aqui a gente tem o Yostien Baby Né? Uma energia de grama e uma incolor Ele faz o Razorner's Grid Razor... Razorner's Grid 20 de danos Se você tiver 3 cartas ou menos no seu deck Esse ataque causa 120 de danos Em 2 Pokémon do banco do seu oponente Então ele bate 20 Se você tiver 3 cartas no deck ou menos Você bate 120 em 2 bichos no banco É bem ruim Tá? Isso aqui é um... Um Pokémon pra final do jogo E tipo... É bem ruim Independente É bem ruim Não tem como montar rápido Precisaria de... É... O Gepom Energy Switch Pra tentar montar isso em um turno É bem ruim Não é nem ancestral Pra gente dar arca pra isso Então não encaixa em Ridge Bolt É tipo bem ruim Tá? E aqui ele tem o segundo ataque dele Que causa 130 de danos E você descarta 3 cartas do topo do seu baralho Então em teoria você ficaria batendo com o segundo ataque Até ficar com 3 cartas enquanto você vai comprando É muito ruim, cara Não use isso, pelo amor de Deus Tá... Ah... Vamos passar aqui Aqui a gente tem Nosso Pokémon de fogo Um Vulpix Tá? Temos também a Nine Teens As Nine Teens tem esse ataque Fire e Soul 50 de danos Esse ataque causa 30 de danos É um Pokémon do banco do Onfone Como é uma energia de fogo É uma carta interessante pra pré-release Tá? É uma energia só É bem tranquila de você bater É uma carta boa pra pré-release Aqui a gente tem um Taurus de Paldeia De fogo Tá? Eu gosto dessa carta em pré-release também Porque ele tem uma vida boa 30 de danos Rear Kick E por uma energia de fogo Ele faz o Spirit Tackle 90 de danos E se o Pokémon ativo do oponente For um estágio 1 Ele bate mais 90 Então ele bate 180 Por 3 energias Interessante pra pré-release Aqui a gente tem um Ho-Oh Tá? E primeiro, se não me engano É o primeiro Ho-Oh Baby Que sai É... No bloco de Scarlet Violet Ho-Oh por 2 energias de fogo Ele bate 50 E por 2 de fogo Mencolor Ele bate 100 E se o oponente tiver algum Pokémon Com Tera no banco Ele bate mais 100 É uma techzinha legal Pra decks como Golgin Fire Que você pode ali Conseguir acelerar o Ho-Oh rapidinho É... Com... Graças ao Magma Basin Né? O problema é que você não consegue Utilizar a Arca Porque ele não é ancestral Então não dá pra acelerar ele Você precisa ali De Energy Switch Energia do turno E... É... Magma Basin Né? Que seria o... O reservatório de Magma Pra conseguir tá acelerando Esse Ho-Oh rapidinho Eu acho que não vale a pena Existe Pokémon os melhores Para fazer isso Tá? Aqui a gente tem o Castform Forma Solar Né? Por uma energia de fogo Ele queima o oponente E o segundo ataque Sane Assiste Você bate 50 de danos Ele move todas as energias Ligadas ao Castform A outro Pokémon Uma coisa interessante Que ele tem custo de Recuo Zero Então ele é um Pokémon Pra se abrir o jogo E se tirar ele no pré-release Não é ruim Tá? De certo ponto Aqui a gente tem o Victini A habilidade dele é Victory Share Os ataques usados Por Pokémons evoluídos Do tipo fogo Causam 10 de danos a mais No Pokémon ativo Do oponente Então ele ajuda aí Pros baralhos de fogo Um baralho que utiliza muito bem Esse Pokémon É o novo baralho De Serulege X Que inclusive é um baralho Que vai jogar Isso é meta Tá? E com certeza Vai ter bastantes Aí no Pelo menos nesse começo De coleção A gente vai ver bastante Desse baralho de Serulege Aparecendo aí A galera vai querer testar Bastante ele Tanto que a carta Tá a 50 reais Ali Tá? É uma carta Que tá vendo o jogo No Japão também Então o pessoal Com certeza vai testar E esse Victini Encaixa nesse baralho E a gente também tem ali o Pra básicos A gente tem o Moltres De Pokémon GO Que dá mais edge De dano em básico Tá? No caso Como ele é capa evolução Ele é perfeito Pro deck de Serulege Tá? Também joga em deck De Charizard de fogo Enfim Mas eu acho que Pra Serulege Ele é perfeito Aqui A gente tem um Panseer Um Panseid Por uma energia de fogo Ele joga duas moedas 70 pra cada cara Cartinha pra pré-release Ruim é que é a moeda Né? Marlar Vesta Uma Volcarona Lish Live 30 de danos Você cura todo o dano Desse Pokémon Né? Todo Cura o mesmo dano Que você causar No oponente Você cura Tá? Então se você causar 60 Você cura 60 Se você causar 30 Você cura 30 Tá? Eu falei 60 Por causa da fraqueza Aqui o segundo ataque Ele bate 150 Toma 150 de danos Nela Essa carta só salva Pela arte Que é muito bonita Aqui a gente tem Um Oricório O Oricório tem O Energies Assist Você liga duas energias Básicas do sapelho de descarte A um dos seus pokémons Do banco Tá? Isso aqui é interessante Pra você usar em deck de fogo O próprio Charizard Que eu falei agora O Charizard do Pokémon GO Não é um deck tão popular Mas você tem uma carta Que pode acelerar a energia Do descarte Com a queda do Magma Basin Ela pode funcionar melhor Fireworks 30 de danos Você descarta uma energia Desse pokémon Aqui a gente tem Um Sizzlybid E temos um Centus Corp Por uma energia de fogo Ele causa 130 de danos Bem bom Essa carta E ainda causa 30 de danos Em cada um Dos seus pokémons Do banco Tá? Então ele é um ataque Que ele Tipo É meio kamikaze Ele bate 130 E ele coloca danos Dos seus pokémons Do banco Cara É uma energia Para 130 Isso aqui é muito forte Em pré-release Cara Porque você vai Ter ali Se você abrir Uma linha de Centus Corp Você vai conseguir Bater 130 De uma maneira Muito rápida Então isso aqui É muito bom Mesmo ele causando 30 de danos Dos seus pokémons Do banco É muito bom É um dano alto 130 Tá? Para pré-release Aqui a gente tem Um Fué Coco Crocalor E temos aqui Um Skelly Dirt O Skelly Dirt Ele tem essa habilidade Chama Nanoware Você previne todos Os efeitos Dos ataques Do seu oponente Causados a esse pokémon O que é efeito De ataque Contadores Né? Tem Dragapult Põe contador Ele não toma dano É o Rorimun Ele tem um efeito Que ele nocauteia O oponente Ele não toma esse efeito É envenenado Confuso Paralisado Tudo isso são efeitos De ataques Tá? Então esses efeitos Eles não causam No Skelly Dirt O Skelly Dirt é imune Esses efeitos Porém dano Não é efeito Então ele toma Ainda os danos Então aqui Temos o Tosherto Por duas energias Ele causa 60 de danos E esse ataque Causa mais 20 Para cada pokémon Nos bancos Tanto no seu Quanto no seu oponente É basicamente O ataque do Palkia É o ataque do Palkia É o melhor Sharkadeth E aqui a gente tem Um outro Sharkadeth Que tem um segundo ataque Que bate 70 E você descarta uma energia Porém ele tem 2 de recuo Mas ele tem 10 a mais de vida Tá? E temos aqui O Armarouge O Armarouge Por duas energias de fogo Ele causa Duas energias incolores Ele causa 50 Segundo ataque Clicion Blaster Você descarta todas as energias Ligadas a esse pokémon No caso as 3 As 3 As 2 de fogo incolor E esse causa 180 de danos E um pokémon do oponente Ou seja Ele dá um tirão Basicamente é isso Que ele faz Aqui a gente tem O Senoled Que pra mim Entre esses dois Eu sou fã dos dois Eu gosto muito do Armarouge Mas o Senoled Ele é foda Nossa moral Desculpa o palavrão Gente Mas ele é muito incrível Sério Eu acho muito incrível Esse pokémon Curse de Edge Você descarta todas as energias Especiais ligadas Aos pokémon do seu oponente Isso aqui é legal Contra a Lugia Tá? E o segundo ataque Black Blaze Slash 160 de danos E durante o próximo turno Esse pokémon Não pode atacar Lógico que Do Senoled A versão EX Que é essa aqui É muito melhor Do que a versão regular Então Senoled EX Pokémon Tera Incrível A gente vai ter agora Tera Orbe Que é muito bom Pra buscar Pokémon de Tera E a gente também tem Um pokémon de fogo De estágio 1 Isso é muito bom Que vai ter 2 Você já tem Senoled E por 1 energia Ele bate 30 Abyssal Flames Você bate mais 20 de danos Pra cada energia Na sua pilha de descarte E qual que é a ideia Do deck de Senoled É exatamente essa A gente vai mandar Um monte de energia De fogo pro descarte E todo turno Ele vai estar batendo 180 200 220 E a ideia é essa E é uma energia de fogo Então cara Isso aqui é muito meta Pra quem gosta Do Senoled E de deck de fogo Isso aqui é meta Com certeza Isso aqui vai jogar Vai ser forte A vida dele é ok Pra um pokémon De estágio 1 É ok E mesmo que ele não consiga Fazer o knockout De maneira rápida No final do jogo Do late game Pra frente Ele já vai estar Causando muito dano Ele vai conseguir estar Causando knockouts rápidos Então ele é bem bom Tá Então isso aqui É com certeza Uma das melhores cartas Dessa coleção Não diria que é O meu top 3 De cartas Dessa coleção Mas Tá no meu top 10 Com certeza Aqui a gente tem Mais uma carta X Com o vilain X Tipo fogo Double type Ele é tanto de grama Quanto de fogo Tá E ele tem Spice Raid 10 de dano E mais 70 de danos Para cada contador Nesse pokémon Então assim Ele comba perfeitamente Com o Magma Base Né Porque você vai estar Colocando 140 de danos Nele De um Magma Base Né Então Ele bate aí 150 por Duas energias Basicamente falando Né Se tiver mais dano Você pode ali Utilizar Aquela caixinha Damage Pump Eu acho que é o nome Né Eu não lembro agora Em português O nome daquela caixinha Né Eu não lembro agora Acho que é bomba de dano Bomba de dano Aí você pode mover Ali mais 10 de dano Para Para ele E colocar mais 70 Aí já passa a ser 220 Então tipo Dá para você fazer um deckzinho Rogue legal Com esses Covilém aqui E como ele é de grama E tanto quanto de fogo Então ele bate na fraqueza Aí de vários pokémons Né Então ele pode ser bem interessante Para quem tiver interesse em usar ele Continuando aqui senhores Nós temos um Golguen Fire Baby Versão Baby Do Golguen Fire Ele tem 130 de vida É um pokémon ancestral Isso é bom Porque você pode encaixar ele Nas listas de Golguen Fire Que seria o fogo corrosão Tá Uma energia de fogo Ele faz land out 30 de danos E ele tem o blazing shard 100 de danos E se o oponente tiver 4 ou menos Menos cartas de prêmio Ele causa mais 70 Isso aqui é muito bom No deck de Golguen Fire Por ele ser um pokémon De um prêmio Né E ele consegue utilizar Magma Base Em arca Então você consegue Bater 170 com ele Com certeza É uma carta que você vai usar Uma cópia ali No deck de fogo corrosão Para estar fechando Nocaute em pokémon Ali de 2 prêmios Usando ele como Um atacante de um prêmio É uma carta que vai ver jogo Mas não é uma das melhores Da coleção Só serve nesse deck mesmo Eu acho difícil servir Em algum outro deck E só enquanto O reservatório de magma Estiver no formato Depois que o reservatório Cair Cara Eu acho muito difícil Essa carta continuar Vendo o jogo Passando aqui A gente tem Agora os pokémon de água Temos aqui O Taurus de Pau de A de Água O Psturgeon Thorns 30 de danos E você pode Colocar duas energias Ligadas ao pokémon Ativo Estágio 2 Do seu oponente Na mão dele Tá Então é uma carta De controle Literalmente falando Mas é só Para pokémon Do estágio 2 Então por exemplo Se decks Do estágio 2 Como o Zard Continuarem Muito populares Pode ser uma carta Que desmonte o Zard Não sei o quanto Isso seria efetivo Mas é uma carta Mais defensiva Mais controle Essa carta De resto É uma carta Ruim Aqui a gente tem O Mantine 30 de danos Wave Splash Aqua Dive 50 de danos E um pokémon Do seu oponente É ruim Passa Phoebas Leap out Troque esse pokémon Por um pokémon Do banco Do seu oponente Geralmente os phibas São ruins mesmo E aqui a gente tem Mais um pokémon IEX Dessa vez A gente tem Um Milotic IEX Que por sinal É muito linda Essa arte dele A gente tem aqui O Sparking Scales Previna todos os danos E efeitos de ataques Causados Por pokémon Tera Do seu oponente A esse pokémon Então ele é O primeiro pokémon Que a gente tem Dentro do pokémon TCG Do formato Que é imune A pokémon Tera Então ele é imune A Ogerpon Ele é imune A A Cerulege A Charizard Então ele é bem bom Isso aqui Vai ver um certo jogo Mas eu não acho Que isso aqui Seja meta Tá Pra decks Mais defensivos Novamente falando Mais pra controle Ali Dá pra fazer um deck De Milotic Controle Colocar um Mimikill Ali pra parar Os pokémon X Regulares Que não são Teras Pra parar V também Então pode ser Bem interessante O deck Com a Milotic Travando o oponente Tipo se usar Mortelo Enfim É um deck Mais defensivo E ele tem Um Hypno Splash Pra 160 de danos E deixa o oponente Dormindo Tá A ideia Geralmente vai ser Usar ele mais Defensivo Com Hammers Ou coisas do gênero Acredito que vai ser Assim que vai jogar Esse Milotic Se jogar Mas no geral A carta é lindíssima Aqui a gente tem Um Spheal Um Seelium E também temos Um Walrein O Walrein Não tem nada de mais Ele bate 60 E durante o próximo turno Do seu oponente Se esse Pokémon Tiver duas Ou menos Energias Ligadas nele Ele não pode Atacar Tá Então ele precisaria Ter ali Pelo menos Três energias Pra atacar Lembrando que Isso inclui O novo Pokémon Que tiver em jogo Tá Então É bem ruim Essa carta Porque o que acontece Você bate 60 E no próximo turno Qualquer Pokémon Que tiver duas Ou menos energias Não atacam É ruim Pode ser bom Pra pré-release Pra você donkar Alguma coisa Mas é estágio 2 Essa carta é bem ruim Ele tem o Mega Tomfall Duas energias 170 E ele toma 50 De danos Um pouco melhor Com o ataque de cima Aqui a gente tem O Shellos Temos um Cryogonal Cryogonal tem Calcing Procure no seu deck Por um Pokémon Revele Coloca na sua mão E embaralha o deck Carta boa Pra pré-release Tá Grava isso Apesar de ser Uma energia de água É carta boa Pra pré-release Isso daqui Se você tirar o kit Do Xi'an Pau É uma carta boa Pra entrar no deck Tá Porque Ela busca Pokémon Então é uma busca direta Ele tem um Ice Beam Por uma energia 30 Joga moedas De cara paralisa O ideal é o Calcing Calcing é muito bom Tá Que é o sinal De sinal de chamada Acho que é sinal de chamada O nome desse ataque Black Cutie em X Tá Mais uma carta aí X do tipo água Três energias em colores Ele faz a Era do Gelo Ice Age 90 de danos E se o Pokémon Do oponente For um Pokémon Tipo dragão Ele fica paralisado Então ele é Counter aí Dos Pokémon dragão 90 Três energias É pesado pra montar Não é uma carta Que eu quero tirar No pré-release Porque é pesado Pra montar Eu não vou conseguir Montar rápido Tá Black Frost 250 de danos E ele toma 30 de danos Nele mesmo Como sempre O Black Hurting Sempre foi um Pokémon Muito Muito bruto Né E Infelizmente Sempre foi muito pesado Também Então Não mudou nada Aqui É uma carta Ok Prometa atual Standard Eu não vejo jogo Nenhum Pra essa carta É uma carta Ruim Tá Aqui A gente tem Bruxish Counter Attack Se esse Pokémon Estiver na posição De ativo E for Tomar dano Do Pokémon Do oponente Você coloca Três contadores de dano No Pokémon ativo Do seu oponente Interessante Pra pré-release Também É uma carta Que você pode deixar Na frente Enquanto você Tá montando Seu board Tá Big Bite 50 de danos Durante o próximo Torno do seu oponente Esse Pokémon Não pode recuar No caso Você bate 50 E o oponente Não pode recuar Quaxley Nada demais Tem Iron Waste Aqui Quaxuel Aquawed E tem aqui O Quarko Aval Que tem Uptempo Gostei muito Da habilidade Em português O nome ficou Até mais legal Você pode Colocar uma carta Da sua mão No fundo Do seu baralho Pra usar Essa habilidade Você tem que fazer isso Você tem que colocar Uma carta Da sua mão No fundo Do seu baralho Pra usar Essa habilidade Uma vez Durante o seu turno Você pode comprar Até ter 5 cartas Na sua mão Então é uma carta De draw power Só que você tem que Colocar uma carta Da sua mão No fundo Do deck Pra usar Essa habilidade Então se você tiver 100 cartas Na mão Você não pode Usar essa habilidade E ele tem aqui O Hydro Splash Pra 120 de danos Não é uma carta ruim Talvez pro pré-release Seja legal também Mas estágio 2 Aqui a gente tem O Settle Dial Temos aqui também O Settitã Settitã Inclusive tem Uma habilidade Chamada Solid Bully Esse pokémon Toma 30 de danos A menos dos ataques Então é uma carta Boa pra release Também Certo? E ele tem aqui O Dungeous Malt Que tem 150 de danos O único problema É que esse custo De ataque é alto Mas a habilidade É boa Como se ele tivesse 210 de vida Aqui a gente tem O Iron Bundle O terceiro Iron Bundle Que sai A gente já teve 3 pacotes férreos Que saíram Contando esse Ele tem aqui O Gusting Collision 200 menos Então é assim É um ataque Que causa 200 de dano Menos 50 Pra cada custo de recuo No ativo do seu oponente Então se o oponente Tiver 1 de custo de recuo Vai bater 150 Tiver 2 100 3 50 4 0 Então é assim Que funciona esse ataque Mas é bem ruim É bem ruim Se você gasta 3 energias Pra montar isso aqui É tipo Bem ruim É futurista Mas é Cara É muito ruim Sério Não usem isso Xian Pau Xian Pau Do pré-release Inclusive Ele tem o Snow Sink E quando você baixa Esse Pokémon Da sua mão No seu banco Durante esse turno Você pode descartar Um estádio em jogo Mé E ele tem aqui O Ice Ciclo Loop 3 energias 2 de água Mencolor Ele causa 120 de danos E você coloca Uma energia ligada A esse Pokémon Na sua mão Esse é o Pokémon Do pré-release Inclusive É o Xian Pau Que vem no pré-release Os custos são altos Porque eu estou olhando Aqui os Pokémon De água A maioria O custo é alto Infelizmente Aqui A gente já vai passar Agora para os Pokémon Do tipo elétrico A gente já vai começar Com uma das melhores cartas Dessa coleção Eu diria até Que essa aqui Entra no top 3 De melhor carta Dessa coleção Além de ser Extremamente colecionável Porque a gente está falando De um Pikachu O Pikachu X Ele é uma das melhores Cartas dessa coleção O meu cachorro Está mordendo Ali o brinquedinho dele E cara Ele é muito incrível Porque ele tem Uma habilidade boa Ele tem um dano alto Tudo bem Que o custo Do ataque É todo colorido Como todos os Pokémon Terra Terra Crystalizer Que chama Mas ainda assim Ele tem Um poder incrível De trazer o Mirai De volta para o deck Essa carta É must have Para você que vai jogar De Mirai Que gosta de Mirai Que acredita que Mirai Ainda vai ver jogo E eu acredito nisso Eu tenho meus Mirai Guardados na pasta Esperando o momento deles Tá E essa carta Ela faz o Mirai Jogar Você que pagou 90 reais No Mewtwo Para colocar No Mirai Não saiba que Eu tenho uma péssima notícia Para você Porque essa carta É infinitamente melhor Do que o Mewtwo Tá E aqui a gente tem A habilidade dele Resolute e Hurt Se esse Pokémon Estiver com HP cheio E ele tomar um ataque Para nocaute Ele não é nocauteado Ele fica com 10 Então por exemplo Ele tem 200 de vidas Se ele tomar 250 Ele não morre Ele fica com 10 Se ele tomar 300 Ele não morre Ele fica com 10 Então ele sempre vai se garantir Que vai ficar em jogo Por que que isso é bom? Porque Você evita aquela jogada Que o oponente faz boss No Pikachu E nocauteia o Pikachu Para quebrar o board Para quebrar o área zero Por assim dizer Porque ele vai ficar com 10 O oponente vai ter que Estourar um Duskynor Te dar um prize Aí ele puxa o Pikachu E bate Vai ter que ser um negócio assim Ou bater de put E colocar pelo menos 10 Ali no Pikachu Para garantir que o Pikachu Morra na volta Mas no geral É uma carta incrível Ele tem um de cu de recuo Então você liga um skate nele Ele já recua de graça Isso é muito bom E ele faz o Topaz Bolt Que causa 300 de dano Ou seja Ele nocauteia qualquer Pokémon X Básico do formato E você descarta 3 energias ligadas Nesse Pokémon Ou seja Você vai descartar as 3 Tem um deck de Lost Que joga com esse Pikachu Porque você tem um portal Então você consegue trazer Duas energias de tipos diferentes Mais a energia da mão E você consegue bater De Topaz Bolt Então tem um Lost Que joga com o Pikachu Mas no deck de Miraydon Você vai usar ele mais Para você poder Encher o banco E é o Pikachu Quem que não gosta do Pikachu Só o fato de ser o Pikachu Já faz com que a carta Fique cara Então é uma das melhores cartas Dessa coleção Eu diria ali Que fica no meu Top Eu falei no meu Top 3 Mas eu coloquei no meu Top 5 Porque é uma carta Muito forte mesmo Aqui a gente tem o Magnamite Temos também o Magneton Esse Magneton Ele comba muito bem Com o Pikachu Que a gente acabou de mostrar Porque o Pikachu É 3 energias Aqui ele tem essa habilidade Que chama Overworld Discharge Uma vez durante seu turno Você pode ligar 3 energias básicas Grava isso Galera 3 energias básicas Ele não está especificando O tipo de energia E você pode ligar ela Da sua pilha de descarte E um Pokémon seu elétrico Do jeito que você quiser Porém Quando você usa essa habilidade Ele é nocauteado Então basicamente A gente estoura esse Magneton Igual o da Skinor A gente nocautei esse Magneton Para carregar o Pikachu De novo Para bater mais 300 Então você consegue Bater ali duas vezes seguidas Ou até três vezes seguidas Você vai entregando O prêmio para o oponente Mas você consegue Bater todo o turno 300 Então isso é bem forte Também para o GLC Para quem joga GLC Isso aqui é forte Também Porque aí você consegue Puxar energias ali Para os Pokémon do tipo elétrico Aqui a gente tem o Magnezone Que tem essa habilidade Esse ataque chamado Mighty Magnetism 80 de danos O Pokémon ativo do oponente Está confuso E durante o próximo turno dele Ele também não pode recuar Então ele bate Fica confuso E não pode recuar Tem o Zap Cano 180 de danos E durante o próximo turno Ele não pode usar o Zap Cano Você nunca vai usar o Magnezone Você vai usar só até o Magneton Aqui a gente tem o Rotom Rotom muito bom Para se lidar com decks de controle É muito bom mesmo Para lidar com controle Com Lost Então se você Lost E Control Ficar em populares Esse Rotom É muito counter dos dois Porque ele tem esse ataque Chamado Crash Impulse Que você faz o oponente Revelar a mão E se você fazer O oponente revelar a mão Você descarta todos os itens E todas as ferramentas Que você encontrar ali Tá? Então isso aqui é muito bom Para você milar O deck de controle Descartar os recursos dele E ele também tem Um Energy Short Que causa 20 de danos Vezes o número de energia Ligada ao Pokémon ativo Do oponente Pode ser bom contra Lugia Já que Lugia tem fraqueza elétrica Então pode bater ali Se o Lugia tiver com 4 energias Você está conseguindo Bater ali 160 E dá para você colocar Aumentadores de dano Alguma coisa ali Para tentar fechar o nocaute Tá? Bom Aqui a gente tem um Britzel Nada demais Só a arte que é linda Temos aqui também Um Zebstricka Nada demais também Um Stamfisk Nada demais também Ele só bate 50 E joga moeda Se der cara O oponente fica paralisado E você descarta Uma energia daquele Pokémon Aqui a gente tem um Tapococo Tapococo Ele tem esse primeiro ataque Summonlighting Você busca no seu deck Por dois Pokémon do tipo elétrico Revela e coloca na sua mão Isso aqui é legal Para você buscar evolução Mas para básico Você tem o Mirai O Mirai O Mirai é muito melhor E aqui a gente tem O Prize Count Por duas energias elétricas E um Mincolor Ele causa 90 de danos E se Você tiver mais cartas de prêmio Sobrando que o oponente Ou seja Se você estiver perdendo Você causa 180 de danos Pode ser um atacante De um prêmio No deck de Mirai Você acertando ali Geradores Você consegue montar Ou simplesmente Estourando um Magneton Você consegue montar Um Tapococo também Aqui a gente tem um Atrão Temos aqui também Um Kiloatrão Nada de mais os dois Temos aqui O Kiloatrão EX Bem bonita a carta Por sinal Ele tem esse Return Charge Você troca esse Pokémon Por um Pokémon seu do banco E fazendo isso Você pode ligar duas energias Da sua mão Naquele Pokémon Então você consegue Acelerar o Pokémon Fazendo a troca do Kiloatrão E o interessante É que o Kiloatrão Tem custo de Recuse Zero Então pode ser interessante Para você conseguir Estar utilizando Num deck meme De Kiloatrão Aqui ele tem o Thunder Lance Que causa 40 de danos E mais 40 Para cada energia Ligada a esse Pokémon Então é um deck próprio Dá para você montar Um deck próprio De Kiloatrão Para você que gosta De Pokémon Eu acho legal esse Pokémon E é bem legal A arte da carta também Aqui a gente tem Um Miraydonzinho Mais um Miraydonzinho Baby Esse do tipo elétrico Ele tem esse primeiro ataque Chamado Cold Protect É isso Deixa eu voltar aqui Cold Protect Que causa 40 de danos E durante o próximo turno Do seu oponente Você previne todo o dano De cada Pokémon Aos seus Pokémon Futurista De Pokémon EX Basicamente ele bate 40 E protege todos os seus Pokémon Futurista De Pokémon EX Cara Se o ataque fosse só isso aqui Ele seria muito ótimo Para o deck de Futuribox O problema é esse Segunda linha Se esse Pokémon Não for mais O seu Pokémon ativo Esse efeito acaba E isso é um problema Por quê? Porque o cara dá boss Aí é ruim O cara dá boss O cara dá o O pacote ferro E aí o cara Força um recuo Do Miraydon E aí você Perde o efeito E aí é onde a carta Caga Ela começa incrível E caga Infelizmente ela Fica ruim no final E aqui ela tem O Thunderclaus também Que causa 100 de danos E o interessante seria Se essa carta Tivesse só esse primeiro efeito Porque aí ela seria Quebradíssima No Futuribox Porque ela ia ter Bônus nos Iron Krauss E tudo mais E como a gente tem Muito Pokémon EX Jogando no formato Ia ajudar bastante Nas matches contra Aqui a gente tem Passando agora Voltamos aqui Pukachu Pôs Pokémon Do tipo Psíquico A gente tem aqui Uma linha de Togeki Togepi Togetique E Togekiss O Togekiss Tem essa habilidade Chamada Wonderkiss Uma vez durante O seu turno Na verdade Quando o seu oponente Pokémon ativo Do seu oponente For nocauteado Você joga uma moeda Se der cara Você compra um prêmio a mais Lembrando que Aí está escrito aqui Que o efeito Do Wonderkiss Ele não estaca O que é estaca? Ele não pode usar Mais de um Então se você tiver Tipo dois Togekiss Você não pode fazer Duas habilidades juntas Só usar uma Então ele não Não acrescenta Estacar é a mesma coisa Que acrescentar Então não dá pra usar Mais de duas habilidades O Wonderkiss É uma só por partida Beleza? Por jogo Bom Speedwing 140 de dança Pode ser um Pokémon Legal pra pré-release Dependendo de como for Aqui o meu cachorro Está brincando com a minha mão Aqui Vocês não estão vendo Mas Ele está pulando No meu braço Aqui brincando Com a minha mão Aqui Temos um Meryl Rolling Tackle Pra 20 de danos Um Azul Meryl Esse Azul Meryl Tem deck próprio Galera Porque ele realmente É bom E é um meme De um prize Legal Porque assim Ele bate por Uma energia psíquica 230 de danos Então ele consegue Fazer troca injustas De maneira muito eficaz E como que ele faz isso Se você tiver qualquer Pokémon Tera Em jogo Você pode usar o Double Edge Por uma energia Tá E aí você coloca Pokémon Tera Defensivos Aquele Ogerpon de pedra Seria um dos melhores Teras Pra você estar usando Assim Você pode colocar Outros Pokémon Tera Que tenha Do tipo psíquico Também básicos Os Ogerpons Seriam as melhores opções Principalmente O Ogerpon de pedra Com certeza Eu devo gravar um vídeo Da gameplay Desse deck Quando ele sair 230 É bem interessante E é um deck Que a galera Não vai esperar muito Aqui a gente tem Uma Smotion Smotion Mais um Pokémon BB Todos os Pokémon BB Eles atacam de graça E tem recuo grátis Ele tem aqui O Delef Delef Kiss Não sei Que pronunciar esse nome Você procura Entre seu deck Por duas energias básicas Do tipo psíquico E liga Em um Pokémon Seu do banco E embaralha Depois disso Então ela é uma aceleração De energia Para Pokémon Para Pokémon em si Mas é só psíquico Então Pokémon psíquico Que estiver precisando Dessa energia É legal E ela é sacrificada Geralmente na volta Pode ser interessante Para o Elise II Aqui a gente tem Uma das melhores cartas Dessa coleção Que é a Latias A Latias para mim É uma das melhores Dessa coleção Ela entra também No top Porque ela tem Essa habilidade Chamada Skyliner A graça da Latias O poder da Latias É nessa habilidade Skyliner Todos os Pokémon básicos Em jogo Seus Não tem custo de recuo Isso aqui faz com que decks Como Miraydon Rorimun Ancient Box Raging Bolt Principalmente Todos esses baralhos Eles Perdem Eles ganham Mobilidade gratuita Né Então você usa Carrinho Nesses baralhos Você vai tirar o carrinho Porque você vai ter a Latias Só da Latias Tá em jogo Ela vai colocar Vai tirar o custo de recuo De todo mundo Então todos os Pokémon Que tinham problemas Para atacar Porque eram pesados Tudo mais Iron Hands Que tem 4 de recuo A Skyliner Tira isso Então essa carta É muito boa Inclusive ela tira o recuo Da própria Latias Então se o cara Der um boss stall Ela tira o recuo Aqui Tá O único problema É que ela não te Dá imunidade Contra o Snorlax Tá Porque o Snorlax Não deixa recuar Ela só tira o custo De recuo Ela não te dá recuo Gratuito Diferente do Pesharrant Que força um recuo A Latias Ela tira o custo De recuo Então tem diferença Nisso daí Snorlax continua travando Seus Pokémon Mesmo com Skyliner Tá Então Fiquem ligeiros Nisso daí Pra mim é uma das melhores Cartas dessa coleção Isso aqui é Must Have E com certeza vai ser Uma carta que vai ficar Meio carinha aí Ao longo do meta Tá Carinha que eu digo Assim uns 50 reais Acho que não vai passar nisso Aqui A gente tem Latios O Baby Latios Skill Skill Dive É a mesma coisa Do ataque ali Do Do Mantine Bem ruim Já tinha de boot 110 Aqui a gente tem Os Pokémon Emoções O trio da emoção Que a gente tem O Yuxi Painful Memories Coloque dois contadores De dano Em cada um Dos Pokémon De seu oponente Dá pra fazer Um spread Com isso daqui Então dá pra fazer Um deck Com quatro Yuxi Fazendo spread E aí você vai colocando Dois contadores De dano Todo turno 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Depois você usa Alguma coisa Que dobre dano Sei lá Então é bem interessante O Yuxi Aqui a gente tem O Mesprite Full Heart Você liga duas energias básicas Psíquicas da sua mão E um dos seus Pokémon Do jeito que você quiser Na verdade os seus Pokémon Do jeito que você quiser Então dá pra acelerar A energia dessa forma Guardian Burst 160 de danos E se você não tiver O Yuxi e as Elfes No banco O sotaque não faz nada Então você só consegue usar O sotaque se você tiver O Yuxi e o as Elfes Inclusive se você colocar Essas cartas Uma do lado da outra Você tem uma arte completa Deles tipo girando Se eu não me engano É duas em cima E uma embaixo Só você olhar direitinho Aqui a posição deles Se eu não me engano O Yuxi ele está embaixo O Mesprite está em cima E o As Elfes está Meio que do lado Se eu não me engano É isso É a arte que completa É muito bonita Essa carta por sinal Foi a arte do Rhinos Que ele fez as três As três cartas Bem bonita mesmo Neurokinesis 10 de dano Para cada contador de dano Em todos os Pokémon do Poniente Então aqui a gente tem o deck Porque aqui A gente bate E fica forçando O Yuxi para engadar dano Depois a gente bate De as Elfes Então o deck é 4 Yuxi E 4 As Elfes Esse é o deck E aí a gente tem aqui O Mesprite Se a gente quiser acelerar A energia também Nos nossos Pokémon Então isso aqui É um deck completo A gente vê que é um deck Completo os três Aqui a gente tem O Sigileap Double Draw Que é bom para release Isso daqui Uma energia incolor Para comprar duas cartas É bom para release E Psybolt Ele joga moedas Decara O Pokémon ativo Do Poniente Paralisado Isso aqui é bom Para pre-release E Amask Nada demais Cofagrigus Ele tem aqui O Law of the Wonderworld Ele coloca 6 contadores De dano Em todos os Pokémon Que tiver habilidade Tanto seu quanto Seu oponente É ruim Aqui a gente tem Espor Você tem um ataque Ele força o oponente A revelar a mão E aqui a gente tem O Miao Você pode usar Você pode descartar O Shield Toy Shield Teaser Toy Card Isso aqui é uma carta De ferramenta Que está chegando Nessa coleção Para você usar Essa habilidade Você tem que descartar É tipo um negocinho De gato É um brinquedinho De gato Para usar essa habilidade Uma visora de seu turno Você pode trocar Basicamente você usa Essa habilidade Para descartar Esse item novo E descartando esse item Você dá um boss No oponente Você dá um alvo E um Pokémon No oponente Para ativo Basicamente é isso Aqui a gente tem O Silver Weex É uma carta Que também vai ser cara E ela também entra No meu top 10 De cartas Dessa coleção Porque ela é boa Ela tem esse primeiro ataque Chamado Magic All Charme Por uma energia psíquica De 2 incolores Você bate 160 E durante o próximo Turn de seu oponente Os ataques Do seu oponente Causam 100 de danos a menos Então esse aqui É o novo Gudra Para quem jogava De Gudra De Rissui Agora a gente tem O Sidra O Sidra O Silvion Agora a gente tem O Silvion Que faz a mesma coisa Ele bate 160 Só que ele reduz 100 Então cara Ele vai reduzir muito E vale bastante a pena O deck de Silvion Dá para você montar Ele bem de boa A gente tem um IV Que ele evolui No T1 Que você liga a energia E você já pode buscar A evolução do tipo Da energia que você liga Então você liga uma energia psíquica E você já consegue Buscar o Silvion Então é bem interessante Para você estar acelerando E ele é Tera também Então ele tem os bônus Aí tudo Bem bonito Esse Silvion Aqui Angelite Você escolhe dois pokémon Do banco do seu oponente Embarela esses dois pokémon Junto com tudo Que ele estiver ligado Para o deck E no próximo turno Você não pode usar Angelite Você só pode usar Um turno sim Um turno não Angelite Aqui Aqui a gente tem um DDN Você pega uma carta De treinador do descarte E coloca na mão Então é uma carta Para controle Que você consegue Recuperar recursos Do descarte Para a mão Então pode ser Esse DDNzinho Aqui pode ser muito bom Para deck de controle Um Zernias A gente tem o Zernias Baby Aqui Por uma energia De psíquim incolor Ele causa 30 E cura 30 E ele tem o Giga Impact Que é com 130 E no próximo turno O oponente Esse pokémon Não pode atacar Perdão Oricóril Do tipo psíquico A gente tem aqui O Energy Assist Você liga duas energias básicas Do descarte Em um dos seus pokémon Do banco E Dazzle Dança Basta 20 E confunde o ativo Do oponente Sandgast Não é demais Aqui a gente tem Outro pokémon EX Palocent EX Por 3 incolores Você bate 160 E no próximo turno O oponente Não pode recuar A única coisa Boa dessa carta É que Ela é 3 incolores Para atacar Então ele pode servir Como Teth Em qualquer deck De outro tipo De energia Então Ah eu quero Por exemplo Um deck de Greninja Vamos supor Greninja Tem fraqueza psíquico Você pode colocar Um Palocent Para contornar A fraqueza É a única vantagem Que eu vejo Nessa carta E ele tem aqui O Barid Tail Você coloca Contadores de dano Em todos Em cada um Dos seus pokémon Do seu oponente Até o HP Ficar com 100 Mas o tipo De energia É ruim Não Essa aqui É uma X De 5 reais Tá Tá Por ele Perplex 20 de danos E o oponente Tá confuso Mental crush 90 de danos E se o pokémon Do seu oponente Estiver confuso Esse cara Causa mais 90 Então é um ataque Que comba com o outro Ele bate 180 E somando esses 20 Tupleplex 200 E é isso Aqui a gente tem Uma Enderie Enderie Pokémon básico Se você coloca Esse pokémon Da sua mão No seu banco Durante esse turno Você pode curar 30 de danos Do seu pokémon ativo E curar A escondição especial dele Mé E também Bate 50 Bem ruim Aqui a gente tem Um Frittle Nada demais Você joga Como Edson é caro Dentro do próximo turno Esse pokémon Fica imune a dano Dano e efeito de ataque Tá Aqui a gente tem Uma Espatra Baby Você desenvolve Desenvolui Um pokémon Do seu oponente E coloca o estágio Maior dele na mão Então ele dá Um Devolution Lógico que o Devolution É muito melhor Do que o Mythicawise Você vai usar O Devolution Se você quiser usar É uma coisa Desenvoluir Porque a Espatra É um pokémon Evoluído E tudo mais O Devolution É só um item É bem mais fácil De usar Aqui a gente tem Mais uma Flutter Eu gosto muito Da arte Dessa Flutter Mas a Flutter Que tem habilidade É melhor Aqui ele tem O Perfleck Transfer Você move Todos os contadores De dano De um Dos seus pokémon Ancestral Para outro Para o ativo Do seu oponente Então o deck É de Anciente Que toma muito dano Você pode usar Essa habilidade E ele tem O Moon Blast Que causa 70 E os ataques Usados pelo pokémon Defensor Causam 30 De danos a menos É ruim Essa Flutter Infelizmente É só a arte Que é bonita Mas ela é ruim Aqui a gente tem Um Gimigul O Gimigul Da caixa Nada demais Ele procura no deck Por duas energias básicas Revele E coloca na mão Ele é melhor Do que aquele Gimigul Que você fica jogando Moeda Até da coroa Então para quem joga É um ataque É um ataque kamikaze Aqui a gente tem O Tauro de Paldeia Do tipo lutador Por duas energias Ele bate 40 Por três energias Uma lutadora E duas incolores Ele bate 90 E se o pokémon Defensor For um básico Ele não pode atacar Durante o próximo turno Aqui a gente tem Um Fuffy Temos aqui um Dolphan Esse Dolphan Tem um ataque Por uma energia de luta Ele causa 40 E passa por cima De efeitos de ataque Que tiver no ativo Do oponente E o segundo ataque Ele causa 120 E você descarta Duas energias ligadas A esse pokémon Se você fazer isso O Dolphan Toma 100 de danos A menos no próximo turno Aqui a gente tem Ó Call for Family Cara Trapincha de Call for Family Grava isso Você que vai jogar Pré-release Tá Carta boa Para buscar básico Tá Busca dois pokémon básicos Coloca no banco Esse tipo de carta É muito bom Em pré-release Então grava aí Tirou o trapinho Inche ó Energia incolor Vale a pena Pôr no deck Tá Aqui a gente tem Vibravan É demais Flygon EX Outra carta aí Dessa coleção Por uma energia de luta Ela causa 130 E você pode trocar Esse pokémon Por um pokémon do banco Lembrando que você Não é obrigado Você pode E o segundo ataque Causa 100 de danos A cada um dos pokémon V e EX Do seu oponente Tá Sonic Peridote É uma carta ruim Tá Infelizmente O Flygon é um pokémon Muito louco Mas é uma carta Que eu achei ruim Sendo sincero Aqui a gente tem Um Gastrodon Sticking Bind Ao longo que esse pokémon Estiver no seu banco Os pokémons Do banco Do seu oponente De estágio 2 Não tem habilidade Tanto seu Quando seu oponente Era pra ser bom Mas infelizmente Ele só desliga A habilidade de estágio 2 E só no banco Então é ruim Infelizmente Porque o ativo Vamos supor um Zard O Zard é estágio 2 Mas se o cara Evolui o Zard da frente Ele puxa essa energia Então Mé Infelizmente Aqui a gente tem um Drillboard Se você mila o oponente Temos aqui um Escadril também Você bate 20 Descarta uma carta do oponente Drill Smash 60 de danos Se você tiver Qualquer pokémon De metal No seu banco Esse ataque causa Mais 80 de danos Aqui a gente tem um Landorus Que é legal pra pré-release Porque ele bate 30 E você pode ligar Uma energia do descarte Nele Tá E esse segundo ataque Ele bate 130 Pode ser interessante Mais pela vida dele Né Porque 130 É uma vida alta Aqui a gente tem um Passímia Passímia bate 20 de danos E mais 20 Pra cada pokémon básico Em jogo Tá Aqui a gente tem também Um Chrome Opus Um Kral Pocket Eu vou passar aqui Porque são cartas ruins Tá galera Senão o vídeo vai ficar muito grande Coraydon Gosto Ó Vou até mostrar pra vocês aqui Porque eu já abri essa carta Né Vou receber aqui Na pré Ó Esse aqui é bom Tá galera O Coraydonzinho Do Que vai fazer É Como que eu posso falar Upgrade aí Pros decks de Ancient Box Esse primeiro ataque dele É o que faz a diferença Né O nome do ataque em português É Arrancado Implacável Tá Esse ataque Causa 30 de danos E se um dos pokémons Do Ancestrais Né Se eu Tiver utilizado Algum ataque Durante o último turno Esse ataque causa mais 150 Então ele bate 180 Por duas incolores Ele é insta No deck de Ancient Box Tá Insta Porque ele é muito forte Pra Bater Cobrir Né O O O Horimun Tá E você não precisa colocar Energia de luta no deck Você pode jogar com energia Dark mesmo Porque são duas incolores Essa carta é muito boa No deck de Ancient Box Eu acho que vai fazer Algumas pessoas voltarem A jogar com esse deck Inclusive o fato De ele ser lutador É bom Porque ele bate na fraqueza De Terápagos De Ursa Luna De Iron Thorns Então esses pokémons Eles são muito populares No meta Então é bom E se você somar ali Com algum aumentador De dano Você consegue fechar 210 Com um Kiran De repente Pra você Nocautear um Ogre Pong Dá pra nocautear Em um hit Só um Ogre Pong Fizanjipte já tem fraqueza Luta Então você consegue Nocautear Fizanjipte Na volta Essa carta é muito boa Tá Vale a pena Vocês pegarem aí E o fato de ela ser em comum É o que faz Torna tudo melhor Porque ela vai vir bastante Nas boxes Aqui a gente Vai passar agora Para os pokémons Do tipo Noturno Não temos muitos A gente só tem a linha Aqui de Hydreigon O Hydreigon Inclusive é um baralho Que algumas pessoas Estão investindo nele Porque ele Ele é Bem forte Ele é um pokémon Tipo Dark 330 de vida A gente tem Dark Pet Ainda no formato Então ainda consegue Acelerar ele De maneira rápida E ele tem aqui O Crushing Redbut Por duas energias Ele causa 200 de dano E você descarta Três cartas Do topo do oponente Isso aqui não é ruim Galera Isso aqui é bom E o segundo ataque O Obsidian Você causa 130 de danos Mais 130 E dois pokémons Do banco do oponente Esse primeiro ataque Crashing Redbut É bem bom Porque você vai milando O deck do oponente E ainda causa dano É bem bom Estágio 2 Você faz com Harry Candy E é bem tranquilo De montar Uma energia Dark Um Dark Pet Você consegue montar Você pode usar Aquela ferramenta Que é o cristal Porque ele é Tera Então você consegue Ligar o cristal nele E aí por uma energia Você está batendo 200 Isso aqui Isso aqui vê jogo Isso aqui é bom Isso aqui não é ruim não Isso aqui entra fácil Num top 5 meu também Porque isso aqui É bem bom Aqui a gente tem A linha de Grafaiai O Grafaiai Inclusive liga energias No descarte E tal O segundo ataque Ele bate 40 Vezes o número De tipo Vezes 40 de danos Para cada energia Ligada a todos Os pokémons Do seu oponente Tá Interessante Aqui são esses pokémons Dark Aqui são os pokémons Do tipo metal Eu vou destacar Somente um deles aqui Que é o Archalodon Tá Porque o Archalodon Ele tem deck próprio Tá Então eu vou Destacar ele aqui Quando você baixa Ele da sua mão Para evoluir Um dos seus pokémons No caso do Duraludon Você pode ligar Duas energias Metálicas Do seu op de descarte Aos seus pokémons Do jeito que você quiser Você pode trabalhar Com metangue Nessa daqui Pesquisa E tudo mais Porque aí mesmo Que você descarte As energias Você consegue Quando evoluir Voltar essas energias Você não precisa Usar super vara Mais para voltar a energia Se der ruim O Metangue Você tem o Archalodon Para puxar essas energias E ele bate 220 Durante o próximo turno Esse pokémon Não tem fraqueza Então ele perde A fraqueza Do tipo fogo Tá Não é um pokémon Ruim Mas também não acho Que é a melhor Carta da coleção Mas entra aí Em uma das cartas Boas da coleção Tá Aqui a gente tem Os pokémons Do tipo dragão Destacar principalmente O Exeguitor De Alola Que vai entrar No deck de Regidrago Por causa desse Segundo ataque aqui Tá Que é o Swing Que você joga uma moeda Se der cara Você nocauteia O ativo Básico do seu oponente Se der coroa Você nocauteia Um pokémon básico Do banco Do seu oponente Então você nocauteia Alguma coisa De qualquer forma O problema O problema É tipo Vamos supor que o oponente Não tem básico No banco E aí você precisa Que decorou Isso da cara E não vai fazer nada Esse é o problema Desse ataque É o jeito que você tem De contornar esse ataque É fazendo isso Tá Mas no geral É uma carta Que entra direto No Regidrago E ele ainda tem Esse Tropical Friends Aqui Que bate 150 E você pode ligar Qualquer número De energia básica Da sua mão Dos seus pokémons Do jeito que você quiser Então se você tiver Um monte de energia Na mão Você bate De Exigilter E já sai Montando os Regidrago Tá Lógico que ainda O Ogre Point É melhor pra montar Mas é legal Um Exigilter Desse no deck Tá Aqui Vamos pular Aqui A gente tem um Tatsugiri Também Fala do Tatsugiri Só pra falar Que eu falei Dos Ex É bem ruim Tá Esse é o Ex De 5 reais Da coleção também Por duas energias Ele bate 100 E passa por cima Dos efeitos E o segundo ataque É você olha 10 cartas Do topo do baralho Do oponente E você pode colocar Qualquer número De pokémon Que você encontrar Lá no seu banco E depois você Embaralha o resto É muito ruim Sério Essa carta aqui É ruim Além de ter 160 Essa de vida É bem ruim Aqui a gente tem O Eeve Que eu falei Que funciona no Silvium Tá Esse é o Eeve Que a gente vai querer Porque ele tem Esse Bullshit Evolution Ao longo que esse pokémon Estiver na condição De ativo Você pode evoluir Ele Eu falei Que era de ligar a energia Que eu confundi Com o Eevee antigo Assim que ele estiver No ativo Você pode evoluir Ele já no primeiro turno Então se você Já abriu De Silvium na mão Ou Eevee Em outra bolsa Já faz Silvium T1 Tá E aqui ele bate 30 Aqui a gente tem Também o Slaking X O Slaking tem um deck Também Ele tem essa habilidade Aqui Se o oponente Não tiver Pokémon X Em jogo Ou V Esse pokémon Não pode atacar Mas ele por duas energias Ele bate 280 E bom Você usa Double Você liga Double Para 260 E descarta Double É isso que você vai fazer E sempre que o oponente Tiver um pokémon X Ele vai bater 260 De uma maneira bem precisa Não é ruim Ele é bom Não é uma carta ruim Só que o oponente Obviamente consegue controlar isso Aí é de acordo com o meta E ele tem 340 de vida Uma vida bem alta também Aqui a gente tem Um Cyclizer Isso aqui pra mim É meme Tá 130 de danos E 30 de danos No pokémon do oponente O segundo ataque Você bate 180 E compra 5 cartas É X de 5 reais Tá Aqui também Flamingo X de 5 reais Na minha opinião Ele tem aqui Precise e Brick Eu falo que é X de 5 reais Porque vai ser X barata Que não vai ser cara 30 de danos E se esse pokémon E o seu oponente Tiver o mesmo número De energia ligada Esse ataque causa Mais 100 de danos Ele causa 130 E o segundo ataque É o Brave Bird Ele bate 200 E toma 30 Flamingo é um pokémon Que eu gosto bastante Mas essa carta é ruim Aqui a gente tem Os nossos trainers Vou destacar As X Specs em especial Amuleto Da Esperança Se é um pokémon Que estiver com essa carta For nocauteado Pelo dano de um ataque Do seu oponente Você procura no seu deck Por 3 cards E coloca na sua mão É a habilidade Do Giraxi Radiante É a mesma habilidade Mas é uma carta boa Para controle Principalmente Óbvio que controle Vai querer usar capa Ou outras coisas Mas é uma carta interessante Para controle Aqui a gente tem Brilhante Blender Essa carta aqui Ela encaixa perfeita No deck de Serulege E também em Lugia Você procura no seu deck Por 5 cartas E descarta Então isso aqui É muito bom Para você mandar 5 energias De fogo Para o descarte Ou seja Você já está mandando 150 de danos Para o descarte Com o Serulege Com mais 20 É 170 Que você está mandando Você vai dar um Arve Para fazer isso E também você pode Utilizar Para Lugia Que você manda Os Archeops Para o descarte Você faz Ultra Ball Essa aqui é uma carta Essa aqui é uma carta Que você pode utilizar Somente se vocês Estiverem de segundo E no seu primeiro turno Então é uma carta Que ela tem que vir Na sua mão E do segundo É uma carta interessante Para você usar Em Regin Bolt Porque você ruxa E aí se ela vir Na mão Você coloca ela No lugar de uma Pokegear Por exemplo E aí você consegue Buscar uma Arca Então é uma carta legal Para você testar No Regin Bolt Aqui a gente tem também Counter Game Voltando ao formato Que é o contra-ataque De alcance Essa carta é muito boa No jogo Porque ela vai reduzir O custo De ataque Do seu Pokémon Se você estiver perdendo Em um coloramento Isso aqui é bom Para você ligar Na Ursa Luna Que ela vai estar Batendo com menos E outros Pokémon Também Tipo no Terápagos Você pode ligar Ele está batendo Com uma energia Então é bem bom Se você estiver perdendo Aqui A gente também tem Energy Search Pro Uma carta muito boa Para Goldengo Em especial Esse spec de Goldengo Que você pode buscar Qualquer número de energias De diferentes tipos E revelar E colocar na mão Então ele pode buscar Tipo todas as energias Do deck de uma vez E colocar na mão E aí você consegue Bater tipo Quanto dano Você achar necessário Porque limpa o deck Aí você não tem que ficar Caçando a energia Do deck Por isso que ela é Forte desse jeito Tá Aqui ela vem em inglês Com o nome de Busca de energia Pro Mas em português Ela veio com o nome De busca de energia Profissional Eu gostei muito Do nome Inclusive Bem boa Essa com certeza É uma inspec Boa para se ter Você que joga de Goldengo É must Aqui a gente tem também O estágio Montanha gravitacional Todos os pokémons Do estágio 2 Em jogo Eles tem 30 de vida a menos Ela substitui Cobalho No Zard Então é bem melhor Esse estágio aqui Aqui a gente tem Outro estágio Muito bom O Level Stage Todos os pokémons Básicos em jogo Tanto seu quanto Seu oponente Eles ganham 30 de vida a mais Então é Com a queda Do Com a queda Da pokeparada Que com a rotação Provavelmente Esse estágio Vai assumir No lugar Da pokeparada Nos decks De raio fúria Ele vai ganhar Mais tanta vida Também é um estágio Bom para você Colocar em Mirai É um estágio Muito bom Para você colocar Em Mirai Também Que ele substitui Os pingentes Você pode colocar ali Aqui a gente Tem um memorando Seu oponente Conta as cartas De sua mão Embaralha essas cartas Coloca no fundo Do deck E compra o mesmo Número de cartas Então é uma carta Que é de debuff Para forçar o oponente A tirar coisa Mais uma Esse spec Megatron Blower Você descarta Todas as ferramentas E energias especiais Do seu oponente E também descarta Um estágio em jogo Então é uma carta Para controle Ele descarta Praticamente tudo Que tiver ligado ali Energia especial Ferramenta E também Descarta o estágio Que é bem forte Também no controle Muito forte Contra a Lugia Também Porque descarta Tipo tudo Que tiver no Lugia Aqui mais uma ferramenta Que é o headphone O headset Que você coloca Dois suportes Do descarte De sua mão Então é um VS Para dois suportes Por isso que Esse spec É mais forte Aqui a gente tem Também um carrinho O carrinho precioso Você procura No seu deck Por qualquer número De pokémon básico E coloca no seu banco Então é um carrinho Que seta o banco inteiro Bom para a Zard Você pode Usar a Arve Para o carrinho E aí você seta Tipo dois Charmander Tudo Você não depende Tanto de Poffing Ou para outros decks Que você não tem Poffing Porque tem mais vida Ali nos básicos Você pode usar Tipo um Ascent Box Também você pode usar Lógico que a caixa Secreta continua Sendo muito boa No Ascent Box Mas você pode usar O carrinho também Para setar Aqui mais um reprint Scramble Switch Está voltando ao formato Muito forte Essa carta aqui Tá Porque você recua Um pokémon seu Por um do banco E você fazendo isso Pode mover Todas as energias Daquele pokémon Que você recuou Para o novo pokémon Do banco Então é muito forte Também isso aqui Para você se salvar Ali de uma situação Que você não quer Perder as energias Tá Aqui a gente tem Também mais uma carta Esse Speck Que é uma energia Enriquecedora Ao longo que você Liga essa energia Da sua mão E um pokémon Você compra Quatro cartas É uma carta Que comba bem Com o Pidgeot X Porque aí você Liga essa carta No Pidgeot X Compra quatro cartas Dá a habilidade Do Pidgeot X E vai voltar Tanto essa energia Quanto o Pidgeot Para o deck E aí você compra cartas Beleza Galera Esse vídeo ficou longo Porque a gente Explicou as cartas No geral Tá Agora vamos esperar Aí o pré-release Lembrando que eu vou Jogar um pré-release E se você quiser saber mais Coloca aí no meu Instagram Para você saber Tá bom E se você quiser Essas cartas Estão todas disponíveis Já no site da SPAB Tá Vai estar disponível Aí já Envio para todo o Brasil A partir do dia 8 De novembro Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Amigos Um forte abraço Valeu Falou E a gente se fala No próximo vídeo Beleza Fui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto